Comunidade U40 Timor-Leste organiza o campeonato futebol que valoriza o saudoso jornalista Max Stahl. Comunidade U40 Timor-Leste que organiza o campeonato futebol que compete com os equipamentos que valoriza o saudoso Max Stahl no promove vida saudável. O campeonato realiza o campeonato futebol na Leno United fin de semana entre FC Muachau e U40 Saudi amizade. Comunidade U40 Timor-Leste 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 Comunidade U40 Comunidade U40 Timor-Leste Comunidade U40 Timor-Leste Comunidade U40 Timor-Leste Comunidade U40 Timor-Leste Comunidade U40 Timor-Leste